E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre DLC da Copa do Mundo no FIFA 23 e também no eFootball 2023, tá? No que vai funcionar com sentido basicamente. É claro que o FIFA já foi disponibilizado, a grande maioria das pessoas já estão com ela em jogo. Só que eu vou falar sobre alguns detalhes que muitas poucas pessoas tiveram oportunidade de presenciar, né, cara? E de alguns problemas que estão muito aparentes, infelizmente, nessa versão. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Lembrando que esse vídeo também tem um patrocínio especial da OneFootball. Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo muito tempo, porque nele você pode acompanhar todas as notícias mais importantes. Não só as mais importantes, como qualquer detalhe que seja sobre tudo que acontece do seu time do coração e de qualquer time que você queira acompanhar espalhados pelo mundo. Você pode acompanhar todas as notícias da reta final do Campeonato Brasileiro, porque tem algumas coisas ainda poucas a serem decididas na última rodada, sem falar que você pode acompanhar os melhores momentos de todos os jogos, acompanhar os jogos ao vivo da Bundesliga de graça diretamente do aplicativo, todas as notícias quentinhas de outros campeonatos europeus espalhados pelo mundo, e a Copa do Mundo já tá batendo na porta, né, cara? Então se você quer ter um aplicativo seguro e rápido e prático pra conseguir ter todos os detalhes de todas as seleções de todos os jogos da Copa do Mundo, cara, baixe o OneFootball nesse QR Code que está aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular sem erro, ou no primeiro link que está aqui na descrição. Fechou? Tocamos combinados, então? Então vamos lá, rapaziada. Como vocês sabem, a Copa do Mundo está se aproximando, conforme eu falei pra vocês agora nesse aviso do OneFootball, e os jogos de futebol, não como eu gostaria, mas estão lançando, é claro, as suas versões de campanhas promocionais da Copa do Mundo. É claro que a EA Sports tem e detém o direito da competição, né, cara? Detém o direito da competição, liberou um modo da Copa do Mundo, que a gente sempre viu, né, cara, dentro do FIFA, é comum deles, ou lançarem um game, que é o que eles costumavam fazer anteriormente, ou lançar um modo, que foi o que eles começaram a fazer a partir do ano 2018, e esse ano está praticamente a mesma coisa, conforme eu já tinha detalhado pra vocês. Só que um detalhe, cara, é que nesse ano, infelizmente, a jogabilidade não melhorou tanto assim, conforme foi em 2018, ou nos outros jogos, porque nos outros jogos da Copa do Mundo, era de se perceber uma atmosfera muito show de bola, a jogabilidade até do próprio FIFA 18 mudou dentro do modo da Copa do Mundo, ficou com os gráficos mais coloridos, ficou realmente algo bem mais vivido, né, cara? Com cenas exclusivas para o modo, e nesse ano tivemos muito pouco isso, né, cara? E sem falar que bugs bizarros estão dentro do jogo, sem falar das faces, né, cara? É claro, as faces que não foram colocadas, como a do Anthony, por exemplo, que foi inserida junto a essa delícia da Copa, foram criadas, né? E, infelizmente, com uma qualidade bem abaixo, né, cara? Como a do Pedro, como a do Gabi, eu tenho certeza que você já viu por tudo que é lugar, que elas já estão sendo disponibilizadas. Também está um bug bem feio, que se vocês vão fazer um jogo com a seleção brasileira, por exemplo, às vezes acontece de trocar os uniformes das seleções, ou seja, você joga a seleção brasileira contra a Alemanha, e a seleção brasileira fica com o uniforme da Alemanha e troca, tá ligado? Isso é muito bizarro, não aconteceu comigo das poucas partidas que eu fiz, mas aconteceu com muitas pessoas, porque eu vi muitas pessoas compartilhando isso nos grupos de pés que eu estou presente, né, cara? Então, o book economy que a EA Sports, sim, tem que corrigir, apesar de não ter ficado também como a gente esperava. É claro que o molde da DLC em si funcionou assim como 2018, é claro, da mesma forma, estava funcionando do mesmo jeito, tá ligado? Só que 2018, sim, é de se destacar que foi mais caprichado, sim, senhor, né, cara? Foi bem mais caprichado do que foi nesse ano por parte da EA Sports. E a Konami, mano, o que a Konami vai fazer? Eu já tinha explicado para vocês no último vídeo, mas a gente não sabia, na real, se aquilo realmente procedia, se ia para frente, se era, com certeza, algo que iria acontecer, né, cara? Mas sim, foram vazadas mais algumas cartinhas de alguns jogadores dessa campanha da Copa do Mundo, explicando basicamente o que eu falei, mais ou menos no último vídeo. A Konami não vai lançar, talvez lance algum evento, talvez, tá? Porque está sendo, sim, a história de que na próxima DLC tenhamos a presença das seleções voltando ao jogo. Talvez possa acontecer que as seleções sejam colocadas e provavelmente serão pagas, tá? Só destacando para vocês que as seleções devem chegar mais a alguns times, junto a alguns times, tá? Na próxima DLC, que deve sair na próxima semana ou em dezembro, mas sim, deve conter a presença de seleções, ou talvez eles organizem algum eventozinho, aqueles eventozinho bem mequetrefe, ah, consiga tantas vitórias, consiga tantos pontos, nem sei se está assim ainda, porque faz tempo que eu não jogo esse evento. Quando eu entro no eFUTO é para jogar com algum colega ou jogar um pouco das divisões, mas esses eventos eu não faço, já tem mil e ano, então não sei se ainda está dessa forma, mas provavelmente se eles colocarem, vieram e colocar seleções, eles devem fazer um evento desse, e é claro, as cartinhas que não poderiam faltar, né, cara? Cartinha para você o quê? Para você estar comprando, né, rapaziada? Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem estar vendo, deixa eu só posicionar aqui, mano, que está pouca coisa errada, né, cara? Mas basicamente, né, rapaziada? Essas são as cartinhas do jogo, essas são as cartinhas de uma campanha que deve ser disponibilizada, eu não sei se será tudo da mesma forma, se será, tipo, tudo de vez, todas essas cartas, tá ligado? Disponibilizadas de uma vez só. Eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer, né, rapaziada? Acho que eles vão lançando campanhas, né, mano? A gente pode ver que tem o Messi, tem o Benzema, tem o Neymar, né, cara? Tem o De Bruyne, tem o Rodri, né, cara? Tem o Kimmich, abaixo tem o De Jong, e tem muitos jogadores de muitas seleções, eles estão por ordem de overais, né, cara? Estão por ordem de overais. É claro que a Coromia deu a valorizada no Neymar e no Lionel Messi por serem os garotos propagandos do jogo, e o Benzema está com esse overalto provavelmente por ter ganhado a bola de ouro, mas sim, o Rodri não entendi por que está com 97, sinceramente, o Rodri joga muita bola, mas 97 não entendi, né, cara? Está ali também o De Jong, 96, Cristiano Ronaldo está 95, poderia estar pelo menos no 96, seria mais justo, né, cara? Aí temos jogadores que o Poder, o Bernardo Silva, o Pedro ali também, o Marquinhos, o Van Dijk, ele também está com overal razoável, né, cara? E no decorrer eu acho que não tem o outro para fazer uma grande reclamação de outro jogador com overal que eu considere errado. O Hazard poderia até ter menos, né, cara? O Hazard poderia até ter menos, né, mano? Mas no restante é ok, né, cara? Os jogadores do Japão ali também. Basicamente, a maioria das muitas seleções estão contando com os jogadores nesse evento, né, rapaziada? E é claro, mano, é claro que eles não iriam deixar a Copa do Mundo passar sem visar uma maneira de lucrar, né, cara? Vocês sabem disso. Se vocês acham mesmo que eles vão lançar alguma campanha, sei lá, como foi na Euro 2020, no ano passado, no ano retrasado, na Euro 2020, que lançaram um modo gratuito com a licença da Euro, vocês acham que eles vão fazer algo parecido? Mesmo não tendo a licença da Copa do Mundo, mas, sei lá, fazer algo legal para os fãs? Não, né, rapaziada? Eles vão lançar cartinhas para vocês colocarem moedas no iClub e poderem estar comprando. Isso, como eu falei, eu já vi muitas pessoas reclamando, isso me enche o saco também. É desanimador você não só fazer conteúdo, mas ser o jogador de jogos de futebol e, infelizmente, as empresas sempre, sempre, sempre visando ainda mais os lucros do que a comodidade dos consumidores. É claro, eu achei que isso era impossível, mas a Konami já está muito mais do que a EA, né, cara? Nesse sentido. Apesar daí ter cobrado pelo seu jogo, se fosse a Konami, por exemplo, não ia lançar esse modo da Copa do Mundo de graça. Mesmo vindo essa bosta, ia cobrar. Ia cobrar para isso, ia cobrar para aquilo. Não pense em lançar nada que seja bom para os fãs, tá ligado? Lançou o jogo, para quê? Para agradar os fãs de graça? Não, para alcançar o maior número de jogadores e maior possibilidade de ter mais vendas de moedas MyClub, né, cara? Infelizmente, se a gente tiver essa situação, a Konami está cagando para o jogo, tá ligado? Eu nem sei se o jogo realmente vai ter uma grande melhoria, se pelo menos esses cards chegar com uma grande melhoria de jogabilidade, aí eu até aceito, porque, cara, é o que os fãs precisam, né, mano? Não precisa de cartinha, né, Konami? Se eles lançam, pelo menos melhorar, agora se a jogabilidade é essa atualização, estão falando que vão melhorar, se virem ficar a mesma porcaria e virem essas cartas, aí podem ter certeza que eu vou meter o pau, né, rapaziada? Mas aí, qual a sua opinião, mano? Você curtiu esse conteúdo da DEA? Qual você acha que foi o jogo que lançou um conteúdo da Copa mais interessante? A Konami ou a EA? Deixa que nos comentários. Eu ficando por aqui, rapaziada, Boa!